Oi, eu sou o Stifler, dono desse canal, e hoje eu vim aqui dar uma explicação pra vocês que eu já devia ter dado e acabei não dando. Bom, há cerca de um mês atrás eu postei uma música aqui no meu canal chamada União Loslaut. Bom, essa música bateu quase meio milhão de visualizações e 60 mil likes. Uma coisa que era pra ter me ajudado acabou me complicando, porque depois que eu postei essa música, eu fiquei perdido, eu não sabia o que fazer. Eu acabei postando outras músicas aqui também, porque eu gosto de fazer música, eu só não posso estar postando música toda semana, porque eu não sei editar, eu tenho que pagar alguém pra fazer isso, e eu não tenho muito dinheiro. E quem é antigo aqui no canal sabe que eu gravo vídeo de jogos modificados, de séries de jogos, exemplo é a de Celebrity Hunter, Linda Brawl, Batman, que eu comecei há pouco tempo. E se você é antigo aqui no canal, você deve estar se perguntando por que todos os vídeos de Celebrity Hunter foram excluídos aqui do canal. Bom, eu tenho uma explicação pra isso. Há pouco tempo o YouTube me mandou uma notificação, me mandou um e-mail, falando que ia retirar a monetização do meu canal por dois meses, por estar postando conteúdo apelativo. Querendo insinuar que os vídeos de Celebrity Hunter e os vídeos de Vampira eram conteúdo mais 18. Mas todo mundo sabe que não tem nada demais naquele jogo, até porque o jogo tá na Play Store. Se o jogo tivesse alguma coisa mais 18, a Play Store também não aceitaria o jogo lá, certo? Então, bom, o YouTube usou esse argumento, até porque vídeos de que as menas se esfregam em homem não dá nada, tá monetizado, tá ganhando dinheiro e etc, ok? Mas como eu não sou ninguém, eu não sou famoso, foda-se eu. Então, bom, eu fui obrigado a pagar os vídeos de Celebrity Hunter, não dei uma explicação, mas aqui eu tô dando agora. Eu vou continuar a série de Celebrity Hunter, mas se você quer que eu continue essa série, comenta aí pra mim tá sabendo, ok? Eu vou começar do Hashtag 1, vai ser Celebrity Hunter 1, o episódio que eu vou postar hoje, se vocês quiserem. E eu vou começar da parte da Priscila, da nova atualização, certo? E Linda Brawl também vou continuar. Pra quem não sabe, Celebrity Hunter é uma série de um jogo que você faz escolhas. Nessa série eu narro o jogo inteiro, todas as falas dos personagens, faço escolhas. E Linda Brawl é a mesma coisa, Linda Brawl é uma novela que tem escolhas, tem falas, eu faço a voz de todos os personagens. E muita gente gosta de ver eu jogando esse jogo, certo? Bom, vamos fazer assim. Aqui no canal, se vocês quiserem, é claro, vai ter de terça e quinta-feira, vídeos de Celebrity Hunter. De quarta e sexta-feira, vídeos de Linda Brawl. De sábado e domingo, eu posto série da Batman. Da Batman, né? Do Batman. E vídeos de músicas ou jogando Free Fire, eu posto a qualquer hora. Eu não sei, não tenho uma data certa pra estar postando música. Porque eu tenho muitas ideias, mas eu não tenho muito dinheiro pra estar fazendo várias músicas aí, certo? Mix e Master não é de graça. Não é caro também, mas eu não tenho dinheiro, cara. Não sei se deu pra entender. Bom, eu tava pensando em até desistir de tentar ser youtuber, de gravar essas coisas. Porque meu canal bateu 100 mil inscritos. Eu mandei um e-mail pro YouTube pedindo pra eles mandar a placa de 100k pra mim. E a moça falou que ia analisar meu canal. Eles analisaram e chegaram à conclusão que meu canal não tava seguindo todas as regras do YouTube. Então eu não poderia estar recebendo a minha placa. Aí eu mandei outro e-mail falando que eu já tinha resolvido o que tava de errado no meu canal. E pedi pra eles olharem de novo. Só que a moça me respondeu que eu só posso fazer outro pedido daqui a 3 meses. Então lá pra janeiro de 2021 eu vou estar podendo pedir minha placa. Eu não sei nem se eu vou estar vivo em janeiro de 2021, YouTube. Mas muito obrigado, YouTube. Fodendo minha vida desde 2014. Bom, eu vou continuar postando jogos modificados aqui no canal. Eu sei que muita gente não gosta. Mas é a única coisa que me dá retorno. Que paga minha internet, etc. Porque eu coloco o link do jogo com dinheiro infinito. É de um encurtador de link. Então a cada mil pessoas que acessarem esse link. Eu tô ganhando, acho que 12 reais. Então eu tenho que postar bastante vídeo de jogos modificados. É por isso que eu não tenho data pra postar jogo modificado. Eu posso postar jogos modificados a qualquer hora, certo? E bom, se você gosta de vídeos de Free Fire, você assiste os vídeos de Free Fire que eu posto. Se você gosta de vídeos de música, você escuta as músicas que eu posto. Se você gosta de Celebrity Hunter, assiste Celebrity Hunter. E assim por diante, certo? Você não é obrigado a assistir todos os vídeos que eu posto. Assiste só os que te fazem feliz. E eu fico feliz com isso também. Então, bom, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado de todas as informações que eu trouxe aqui. Fiquem com Deus que é a base de tudo e até o próximo vídeo.